Chaaaaaaaaam Mãe Luta Fisca Ta gravando Isso ai rapazada mais uma Gameplay Patama e Contro Internacional 3 a 3 E... é o que deu pra hoje Só não tenho o que fazer Tá no nível Ultimate Tô me esforçando ai Fica com a Gameplay ai Valeu! Falou! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto